O principal banco de leite materno da região do ABC, na Grande São Paulo, sofre com a falta de doações. O estoque no banco de leite já está próximo de zero no Hospital Mário Covas, em Santo André. Arthur, de 8 meses, é um bebê saudável. Tem peso e tamanho adequados para a idade. A mãe, Érica, ainda o amamenta. E como produz muito leite, decidiu fazer doação. Porque eu já conhecia como era o drama dessas crianças que nascem prematuras, precisam do leite. E às vezes as mães não podem amamentar. Érica faz a ordenha em casa, normalmente após amamentar. O kit doação inclui pote de vidro, máscara e touca. Uma vez por semana, uma funcionária do hospital faz a retirada do leite numa viatura do corpo de bombeiros. Eles já trazem o material, né? Então eu não preciso comprar os vidros. Eles já trazem os vidros, já trazem as etiquetas, a máscara, a touca, né? Então toda semana eles trazem. Eu só preciso esterilizar os potes. Eu esterilizo em 15 minutos no fogo, fervo eles em água e só isso. É bem fácil. Eles vêm buscar o leite, tem sempre uma hora marcada. O banco de leite deste hospital depende de doadores externos. E segundo a coordenação, a situação aqui nunca esteve tão crítica. O estoque que deveria ter entre 35 a 40 litros de leite, hoje tem apenas 2 litros. E essa quantidade já não é suficiente para alimentar todos os bebês que necessitam e que estão na UTI. O filho da dona de casa, Maria José, está na UTI neonatal há dois meses porque nasceu prematuro. O leite materno doado tem ajudado na recuperação. Quando ele nasceu, ele nasceu com 640 gramas. Então os médicos não davam a esperança dele sobreviver, né? Foi devido a muita infecção. E graças a Deus, ao leite materno, né? Ele está firme e forte. Está recuperando. Já está com quanto agora? Ele está com 1,470 gramas. A cada dia está se recuperando mais. Muito bem. Mais informações sobre a adoação de leite materno podem ser obtidas no Hospital Mário Covas, em Santo André. O telefone é 0, operadora 11, 2829 5021. Começa hoje em São Paulo a Expo Cachaça Dose Dupla. O evento é uma versão paulista da Feira Brasileira, que já é realizada há 15 anos em Minas Gerais. A mostra, que conta com 40 expositores, acontece no mercado municipal. A entrada é gratuita e dá direito à degustação da bebida. Além disso, há palestras, também gratuitas no local. A Expo Cachaça vai até domingo. A feira funciona das 11 da manhã às 6 horas da tarde. O grupo Super Heavy, grupo formado por Mick Jagger, David Stewart e John Stone, divulgou o primeiro videoclipe da banda. Miracle Worker também é o primeiro single do disco, que estreia, de estreia do Super Heavy, que tem 12 faixas e chegará às lojas neste mês. E o Gazeta News de hoje termina ao som de Super Heavy. Tenha um excelente fim de tarde. E o Gazeta News de hoje. E o Gazeta News de hoje. E o Gazeta News de hoje.